Salve, salve, viajante! Salve, salve, brasiliense! Salve todos os inscritos do canal! Aqui Wagner Ayala, turistando em Brasília! Hoje nós estamos em mais um ponto turístico religioso. E não é só religioso, um ponto turístico cultural muito top! Aqui atrás de mim, a Igrejinha de Brasília, ou a Igrejinha de Fátima, ou ainda a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, localizado entre as quadras 307 e 308 Sul, na Asa Sul, em Brasília. Vamos conhecer esse ponto turístico muito interessante? Essa linda obra de arte arquitetônica? Dá um like aí pra gente, inscreva-se no canal, clica no sininho pra você receber as notificações aqui do canal, beleza? Vem comigo até o fim desse vídeo, vai ser muito legal! Vou te mostrar um monte de coisa legal na rua da Igrejinha e aqui na Igrejinha, beleza? 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 Igrejinha de Brasília ou Igrejinha de Fátima? e também vou mostrar aqui a rua da Igrejinha. Gente, aqui é um lugar muito especial de Brasília. Aqui dentro do templo tem esses afreços com fundo azul. Vários afreços foram tentados na decoração desta igreja, mas somente a obra de Francisco Galeno prevaleceu. A Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, localizada entre as quadras 307 e 308 da Asa Sul, em Brasília. Esta foi a primeira construção de alvenaria de Brasília, em 1958, construída em apenas 100 dias. Qual é a origem da ideia da construção da igrejinha? A filha de Juscelino Kubitschek, Márcia Kubitschek, tinha uma doença rara. Em 1957, o presidente de Portugal, Francisco Craveiro Lopes, sugeriu a Juscelino Kubitschek recorrer à Nossa Senhora de Fátima e, depois disso, a menina foi curada. Com gratidão ao acontecido, JK convidou Oscar Niemeyer para projetar a igreja em homenagem à santa. Como foi a inspiração de Oscar Niemeyer? O célebre arquiteto se inspirou no chapéu das freiras da Ordem Vicente Maria. Olha só, que curioso! Aí ele firmou uma laje encurvada em três pilares e fez uma parede em forma de U. Uma parede em forma de U, a qual sustenta esta laje. E ele fez esse design inspirado no chapéu das freiras. Olha que interessante, que legal! Mas o que chama mais atenção é o painel de atos-bulcão, azulejos que cobrem toda a fachada externa. Estrela de Belém e a pomba. A estrela representa a natividade e a pomba representa o Espírito Santo. A igrejinha tornou-se tão grande, querida pela sua singeleza e poder artístico, que toda a quadra 308 e toda a rua que fica entre a 107 e 108 Sul, tornaram-se um ponto turístico dos mais visitados em Brasília. A CLS 107-108, comércio local, conhecida como Rua da Igrejinha, começa com o famoso vasto restaurante Bife. E continua com o Lugano Cafeteria, Nação Hot Dog, Pizza Dom Bosco, pastel mix, café e um cheiro. Mas o ponto mais famoso mesmo é o da Igrejinha. A Rua da Igrejinha se tornou um ponto turístico, assim como a própria Igrejinha. Igrejinha, aqui é a Rua da Igrejinha. Aqui é a quadra 308, aqui é a quadra 108 e ali ó, a quadra 107. Aqui é a Rua da Igrejinha, entre as quadras 107 e 108. Essa rua, ela ficou tão famosa quanto a própria Igrejinha. Olha só, aqui começa com o Chique Chique. O Chique Chique é um bar-restaurante muito legal, muito conhecido aqui em Brasília. Ali do outro lado, o vasto restaurante. Aqui, o vasto restaurante, muito famoso, muito conhecido. Fica aqui, na Rua da Igrejinha. Aqui no vasto, me chamou muito a atenção e a largura do tronco desta árvore. Olha só, a largura do tronco desta árvore. Olha as raízes expostas. Que coisa linda. Brasília, gente, é uma cidade muito legal. Nas entre quadras, entre o comércio local e os prédios residenciais, tem a área verde. Olha só que gostoso é isso aqui. Umas passarelas. É muito legal, muito interessante. É bem arborizado. Brasília é muito arborizado. Aqui, galeteria, 108 sum, lucano e granado. Aqui na Lugano, da Asaçu, nós temos toda a linha de chocolates da Lugano produzidas em Gramado. Além das nossas cervejas artesanais, também produzidas em Gramado. Os licores feitos com o mais tradicional chocolate Lugano. Vinhos produzidos diretamente da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves. Temos também espumantes. E toda a linha de presenteáveis baseada no melhor chocolate artesanal de Gramado. Aqui, bolos do Flávio. Bolos do Flávio aqui, muito famoso em Brasília. Por esses bolos tão gostosos que tem aqui. Aqui, uma hamburgueria italiana. Olha aqui, ó. Infornoburger d'Italia. Gente, aqui, na Rua da Igrejinha, eu encontrei aqui um lugar muito, muito toque. The Coffee Waffles. Olha aqui, ó. The Coffee Waffles. Muito bonitinho aqui. Muito aconchegante. Tem um café muito legal. Uma decoração retrô muito legal. Distos da parede. Olha só que lugar bonitinho, que lugar bonitinho. Muito jóia. E com certeza vai ter um café delicioso. Vai ter aqui uma sobremesa, um doce, uma torta. Eu não sei o que tem aqui. Mas o Waffles é certo que vai ter, né? Olha aqui a cozinha deles aqui, ó. Muito bem montadinha. Um café maravilhoso. O carro-chefe da carne, que é o Waffles Caprese. O acompanhamento do Waffles Caprese, ele leva presunto de parma, ricota, queijo parmesão, molho pesto e rúcula. Já na parte dos doces, eu coloquei o Sweet and Taste, que agrada muito os paladar infantil. Ele vem com sorvete e chocolate. Temos também o banana cinnamon, que ele é um prato do infarto. Então esse daqui dá pra servir até duas pessoas. Gente, na rua da igrejinha, The Coffee Waffles. Espaço Místico Flor de Lótus, aqui, ó, na rua da igrejinha, gente. Olha que loja top. Um monte de coisa aqui, místicas, né? Pra quem gosta do misticismo, aqui é um paraíso, olha só. Um monte de coisa legal. Olha só que top. Eu gostei. Foi de umas espadas que tem ali, ó. Olha, aqui na rua da igrejinha, tem aqui, essa loja aqui, muito atraente, muito charmosa. Uma loja bem transada, com um monte de coisa legal. Rua da igrejinha aqui, um lugar muito especial. Ainda na rua da igrejinha aqui, gente, ó, The Coffee. Imagina o que que vende desse lugar. Um café muito especial. Olha aqui, ó, o cara preparando um cafezão aqui, muito massa. Eu amo café, gente, olha só. Vamos ver o processo? Fazendo um frappé. Vai o chocolate, o café e o sorvete de baunilha. Ainda aqui na rua da igrejinha, olha só, Nação Verde, Empório Cafeteria. Mais uma cafeteria top. Olha que cafeteria charmosa é essa. Um monte de produto legal pra você levar pra casa, pra você curtir aquele café gostoso. Chocolate, um monte de coisa legal aqui, gente. Olha, aqui na rua da igrejinha, mais uma coisa bem interessante. Olha que lugar confortável pra você chegar e pedir o seu cafezinho aqui, ó, sentar na mesinha aqui, tomar despreocupado o seu café e curtir a Nação Verde. A rua da igrejinha aqui é tão pequenininha, gente, mas é gigante nas coisas legais. Olha aqui, ó, churrascaria Estrela do Sul. Uma churrascaria legal aqui pra atender o bom gosto das carnes do sul. Aqui, pastel mix, rua da igrejinha, pessoal. Olha aí, ó, rapaz, aqui é muito legal. Certamente aqui vai ter um pastel muito gostoso, né, óbvio. Agora, olha a decoração deste lugar. Que coisa agradável e interessante. Olha este painel. Que lindo este painel aqui, ó. De muito bom gosto, retrô. Um retrô muito criativo. Um retrô muito legal. A decoração aqui é muito legal. Cobriram a parede com pano de chita de um lado. E do outro lado fizeram este painel retrô aqui, muito legal. Aqui é muito top. Aqui é a rua da igrejinha, pessoal. Aqui nação, hot dog. E por fim, pessoal, aqui na rua da igrejinha, um café e um cheiro. Cozinha e memórias. Olha que coisa legal é isso aqui. Gente, eu vou mostrar com mais acuidade a decoração deste lugar. É uma decoração nordestina, muito interessante. Olha só que lugar bonito, agradável. Um lugar legal. Uma decoração muito top. E do jeito que é essa decoração, certamente serão as coisas que você não vai poder escolher para comer. Comidas nordestinas, um café gostoso. E tudo de bom aqui, galera. Olha, na rua da igrejinha. Gente, aqui é muito, muito legal. Brasília é top. Um café e um cheiro. Cozinha e memórias. Brasília, Maranhão e Piauí. Olha, estou no meu lugar certo, viu, gente? Caramba. Rua da igrejinha. Tão turística quanto a própria igrejinha, que está bem ali, ó. Tão turística quanto a própria igrejinha, que está bem ali.